Centenas de alunos do curso de Direito da Faculdade Docton de Caratinga estiveram presentes no auditório da instituição para assistir uma palestra que aconteceu na noite desta última segunda-feira. O coordenador do curso, Oscar Alexandre, deu detalhes sobre o evento. Hoje está tendo um evento importante do advogado-geral do Estado, o doutor Onofre, que vem aqui representar o Estado de Minas Gerais e com uma palestra sobre o federalismo, um tema que todos os alunos do curso de Direito já, de alguma forma, têm contato desde o início do curso. Os alunos do primeiro período com a ciência política e os alunos dos períodos subsequentes com o Direito Constitucional, a Teoria do Estado. Então é um tema muito forte, principalmente no momento de hoje, que a gente está vivendo no Brasil, com a intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Então é um tema que vem, de alguma forma, trazer informação para os nossos alunos e uma experiência fantástica de ter aqui o advogado-geral do Estado, do Estado de Minas Gerais, na nossa unidade, no nosso curso de Direito e com esse prestígio todo aqui com relação aos alunos. O vice-presidente da rede de ensino Docton, Pedro Leitão, esteve presente e compôs a mesa de honra. Ele falou da importância para os cursandos de Direito e para a cidade de Caratinga receber a visita do advogado-geral do Estado. Eu acho que é uma grande oportunidade para a Caratinga, para os alunos de Direito aqui da FIC, ter a presença do advogado-geral do Estado, podendo conversar diretamente com eles. É um privilégio, uma oportunidade. E eu acho também que é um estímulo, um estímulo para esse aluno que tomou a decisão de fazer um curso de Direito, de melhorar a sua vida através da educação. Então a gente acredita que esses momentos são momentos também de aprendizado, são momentos importantes. E a gente tem uma honra e uma felicidade muito grande de estar recebendo aqui o doutor Onofre, que além de advogado-geral do Estado é professor da UFMG, uma pessoa muito respeitada no meio jurídico de Minas Gerais. E a gente acredita que essa oportunidade os alunos devem levar na sua formação. Onofre Alves Batista, além de ter o cargo de advogado-geral do Estado de Minas Gerais, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Lisboa, em Portugal, professor adjunto de Direito Público da graduação e pós-graduação em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, professor na pós-graduação em Direito nas Faculdades Milton Cruz, integrante da carreira dos Procuradores do Estado, palestrante em congressos no Brasil e no exterior, coordenador de projetos de pesquisa dedicada à Justiça Fiscal e autor e organizador de diversas obras em matéria administrativa ou tributária. Ele falou sobre a participação dele na noite desta segunda-feira. A ideia é situar o Brasil, os problemas brasileiros, o federalismo, nesse contexto todo de crise que o país passa. É uma visão geral mesmo do país e do mundo na globalização, de como a coisa anda. Assim como o vice-presidente da rede de ensino Docton, o coordenador do curso de Direito afirmaram que o investimento em palestras voltadas aos cursanos tem um retorno positivo na carreira dos alunos. O aluno tem que estar preocupado não só com a sala de aula, mas com o que está acontecendo na realidade. E a gente poder trazer palestrantes dessa notoriedade é importante, reforça o nosso curso e incentiva o nosso aluno a estudar cada vez mais. O curso de Direito é um curso muito tradicional aqui em Caratinga, que é um curso que faz história, está integrado em uma rede de 10 outras faculdades de Direito da Docton. E a nossa obrigação é sempre evoluir. A obrigação da Docton é evoluir, está no DNA da instituição esse compromisso social, esse compromisso com a formação do aluno. E a palestra de hoje reflete muito isso. A gente vem buscando trazer o que tem de melhor para que o nosso aluno saia realmente bem formado. Obrigado.